Na moral, esse anime vai te deixar louco, com toda certeza. Vale a pena acompanhar. Eu tô doidão. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, gente, vamos comentar as primeiras impressões e o primeiro episódio de Summertime Render. Um dos animes mais raspados da temporada, começou com tudo. O que foi aquele final? Eu simplesmente fiquei de cara, de cara total. Me lembrou totalmente de ReZero, porque eu já imagino o que vai acontecer no episódio seguinte. E bom, gente, comenta aí o que vocês acharam e já vamos começar falando um pouquinho mais sobre o anime. Bom, galera, logo no começo do episódio nós vamos ser apresentados ao Shinpei. Ele aparentemente tá tendo um sonho e se vocês perceberem na tela, fica fazendo uns negocinhos assim na tela, assim como se estivesse com defeito. Mas na verdade aquilo é proposital porque ele tá vendo aparentemente uma sombra. E o que seria essa sombra? Seria tipo um fantasma. Esse fantasma é da Ushio, uma das suas amigas de infância. O Shinpei tava morando em Tóquio, ele saiu daquela ilha onde ele morava, foi pra Tóquio e agora ele retorna porque a Ushio morreu. Ou seja, toda aquela visão do fantasma aparentemente era um sonho. Ele cai nos peitos de uma mulher muito bonita ali, né? E aí ele fica todo doidão, toma um tapa e tudo. E a gente percebe que o olho dele muda, porque a Ushio parece que deu um olho pra ele. Esse fantasma parece ter dado um olho pra ele e diz, proteja a Miu. Miu é irmã da Ushio. Porque logo que ele chega na ilha pro funeral da Ushio, a Miu vem correndo numa bicicleta, cai lá e tudo. O anime deu um focozinho ali, meio nuete, né? Mostrou a calcinha da menina. A menina cai na água, a menina já é totalmente gamadinha no moleque. Então ela vai lá, segura a mãozinha dele, os dois sobem, os dois vão pro funeral. E aí a gente começa a descobrir um pouquinho mais sobre a Ushio, né? Que ela é uma amiga de infância, ela se importava muito com o Shinpei. Parece que eles tinham até um certo romance ali entre eles. Tipo, já se gostavam desde pequeno. E a família da Ushio cuidou do Shinpei quando ele era mais novo, porque os seus pais morreram quando ele tinha uns 10 anos. Então a família Kofune, que é a família da Ushio, foi lá e cuidou dele e tudo mais. Ele tem um grande apreço, então ela é como um membro da família pra ele. E bom, lá no funeral nós fomos apresentados ao Sou. Sou que parece ser um amigo ali de infância deles. Ele tava mais ou menos no dia em que a Ushio morreu. E ele começa a chorar dizendo que a Ushio morreu, porque tipo, ela foi tentar salvar uma menina que tava lá no funeral. Uma menina chamada, sei lá o que, Shiori, porque o nome é muito grande, não vou lembrar agora. E ele começa a chorar e tudo mais. A menina foi tentar ajudar ela e morreu afogada. É isso que dizem. Porém, não é só isso. E parece que conforme o episódio foi andando, aquele choro tava um pouquinho disfarçado pro Shinpei perceber que não, a Ushio não morreu em um acidente. E sim, ela morreu porque foi assassinada. Os únicos que sabem dessa informação são a Miu, o Alan, que é o pai da Ushio. Não sei se é pai biológico ou não, porque o cabelo é meio loiro e tem os olhos também muito parecidos. A Miu também tem os olhos muito parecidos. E além deles, quem sabe mais é a polícia, o pai desse Sou, porque esse pai do Sou é médico, ele fez, entre aspas, autópsia. Embora depois o Sou fala que ele não fez autópsia nenhuma, tinha marcas ali no pescoço da Ushio de agarrão, né, como se alguém tivesse enforcado ela. E o Shinpei começa a ficar confuso e curioso. Até aí então, o anime tá entregando um bom mistério e eu estava bem curioso, mas o que vem pro final vai ficar cada vez melhor. Porque esse anime vai ser o anime que você vai ter que parar e prestar atenção nas coisas, assim como o Wonder Egg pra Iorite funcionava. Reparem aí que nesse momento, a Miu bate lá na porta do Shinpei, eles vão conversar e tava lá falando com o Sou, eles desligam e tal, ela chora, dá um abraço nele, fala que nunca vai mais chorar, não sei o que e tal, 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 que nunca vai perdoar quem foi que matou o Shio. O Shinpei pergunta pra ela, pô, você sabe de alguma coisa? E ela ignora. Ela simplesmente ignora, vai embora, continua chorando, e você fica, pô, seria um momento pra você falar alguma coisa na menina? Mas ela não fala nada. O pai da Miu também parece estar muito de boa, então também não deu muito pra entender, assim, se ele é pai, se ele não é pai, se ele ligava pra ela ou não, não sei. De toda forma, é nesse momento que aparece uma Miu lá fora, né, enquanto o policial tava lá andando com a sua bicicletinha, ele acaba encontrando com ela, ela fica encarando ali a própria casa, e ali nesse momento eu já começo a presumir que não, não era a Miu, e sim uma sombra. A Miu tava lá dentro da casa, e aquilo era uma sombra. Então várias pessoas estão vendo essa sombra, que se trata de uma lenda. Uma lenda onde, se você vê esse tipo de sombra, depois de alguns dias você acaba morrendo. E o único jeito de você se livrar disso, é você ter que fazer uma limpeza lá no santuário, é, Hiroko, Hirotoko, não lembro como que é o nome direito. Pelo menos é isso que um caçador ali da ilha conta pra eles como lenda, né, porque nesse momento o que vai acontecer? O Shinpei vai lá trabalhar no restaurante, vai ajudar e tudo, eles tão lá fazendo as coisas e tal, quando aquele policial acaba aparecendo. Ele é parente ali, aparentemente, dos Kofune, e aí ele começa a comentar que aquela Shiori, aquela menina que a Ushio salvou, a família dela e ela inteira sumiram, simplesmente sumiram. E aí então a Miu fica desesperada, sai correndo, o Shinpei corre atrás dela, eles conversam e tudo, e aí eles começam a conversar sobre essa tal de lenda, essa sombra que elas viram, né. A Miu diz que a Ushio viu a própria sombra, e a Miu também viu. Isso correlaciona com o começo do episódio, que fala, a Ushio pega, né, nas lembranças ali, que eu imagino que seja, né, chega lá no Shinpei e fala, proteja a Miu, querendo dizer que a Miu vai acabar sendo morta em algum momento. E aí o negócio fica mais estranho, quando aparece o velho Nezu, que é o cara, o caçador, explica sobre essa lenda que eu contei pra vocês, que quem vê essa sombra, acaba, tipo, meio que sendo contaminado e tudo, e aí, tipo, se você não fizer a limpeza, tu vai morrer. E três dias depois, a Ushio morreu. Meio estranho, não acham? Uma certa dose de suspense com fantasia, que combina muito bem, e o anime consegue entregar a cara de desespero, e também todas as sensações possíveis. Bom, os dois decidem fazer essa tal de limpeza, porque a Miu tá muito preocupada com a Shiori, esse monte de coisa e tal, a família sumiu, e eles também precisam fazer a limpeza por eles mesmos, né. Até então, o Shinpei ainda não se tocou, que chegando na ilha, ele acabou vendo a Ushio, e agora ele também é uma das vítimas ali, dessa sombra, ou dessa doença, dessa lenda. E aí eles vão no templo, no templo eles não encontram ninguém, eles escutam um barulho de tiro, vão atrás desse barulho, e eles encontram uma mulher. Essa mulher foi a mulher que caiu lá nos peitos do Shinpei, quer dizer, ele caiu nos peitos dela. Muito bonita, mas morreu, né. Tá lá morrendo, e tá lá, ô Shinpei, eu não sei o que, ela, ela, e aí, alguém dá um tiro nela. Lembrando que essa mulher também apareceu logo no começo do episódio, conversando com alguém no telefone, parecia que ela tava ali em algum esquema de investigação, não sei, mas apareceu lá no começo do episódio, escondidinha. E quando ela vai entrar falar com o Shinpei, ela toma um tiro, o Shinpei fica assustado, eu fico assustado, eu fiquei tipo, o que, peraí, não, não tô acreditando. aí aparece uma cópia da Miu, junto com a Miu, e uma arma ali, uma arma não, ela tá com a arma na mão e, pum, dá um tiro na Miu e mata a Miu. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Depois ela olha pro Shinpei e fala, agora chegou a sua vez, fi. Na verdade ela não disse isso exatamente, ela disse que, primeiro você tem que lavar a louça, fazer todas as coisas direitinho, fazer toda a limpeza, pra depois você fazer os negócios que você quer fazer. E isso parece ter alguma ligação com a lenda. Principalmente dizendo que, tipo, quem vê a sombra precisa se limpar, precisa fazer alguma coisa pra se limpar, ou seja, terminar tudo isso pra que ele possa viver naturalmente. Bom, e aí é nesse momento que ele toma um tiro e também morre. Aí eu fiquei, ah, meu Deus! Fiquei doidão, e ali termina o primeiro episódio. Gente, foi um primeiro episódio incrível, já dá pra bolar várias teorias, esse anime chegou com tudo, eu acho que ele promete ser uma das grandes, tipo, maravilhas da temporada, pra falar a verdade. Me lembrou muito ReZero, porque eu acredito que o protagonista vai voltar no tempo, como ele volta no tempo, né, porque ele volta naquela parte que ele tava no suspeito da mulher, e talvez funcione da mesma forma que ReZero, onde ele tem que mudar o seu caminho pra poder entender como que vai funcionar. Embora eu acho que vai ser mais curto, porque eu acredito que o anime vai fechar certinho nos 24 episódios, sem precisar de uma segunda temporada. Os traços são muito bonitos, estão bonitos, a animação está linda e maravilhosa, eu gostei bastante dos efeitos que eles fizeram, de aproximação, de distância, usando cada cena de gore ali, ficou muito boa mesmo, não exageraram no sangue, mas também não deixaram, tipo, um negocinho meio de fora. As caras e bocas de desespero dos personagens estão muito boas, e a história é muito interessante, me parece ser muito da hora. O suspense entrega tudo o que precisa, a trilha sonora também, e a abertura parece mostrar algumas coisinhas pra gente, né? Com o próprio Shinpei ali, ó, pfff, né? E também o encerramento é uma visão de um barco filmando aquela ilha onde eles estão. Muito legal quando os japoneses botam esses lugares nas obras, assim, eu acho muito legal. De toda forma, gente, eu fiquei muito curioso, estou suspeitando bastante do policial, porque depois que a Mio sai correndo junto com o Shinpei, esse policial ficou meio que, tipo, é, parece que ele tem alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo, como tem um tom de fantasia, eu não sei até onde é realidade o que os humanos estão fazendo ali. Até porque aquele policial pode ter sido morto, e na verdade ele ser uma sombra. Olha, a possibilidade é muito grande, estou muito interessado. Cara, esse anime vai hypar demais. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês também coloquem aí umas teorias, o que vocês acharam desse primeiro episódio. Estão hypando? Cara, eu estou demais. E, ó, Mano Jô aqui vai vazar, tá? Até uma próxima. Pra quem não sabe aí, agora é mais ou menos uma hora da manhã, foi a hora que saiu o episódio, eu estava acordado, amanhã é feriado, então estou é de boa. Mano Jô, tô vazando, até uma próxima, muito obrigado mais uma vez e fui! E aí E aí E aí E aí Amém.